E aí amigos do BeatFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para o 48º episódio do Modo Carreira com Valencia. Galera, vocês já estão vendo na tela, né? Que a gente vai conversar com o técnico que aqui ainda é o Lopeteg do Real Madrid para contratar o Isco. Não é segredo para ninguém que eu queria contratar ele aqui para o nosso Valencia. Eu falei isso no primeiro episódio da série, que eu tinha intenção de trazer Isco, de trazer Jordi Alba de volta, de trazer Davi Silva, tá ligado? Davi Silva chegou de volta, agora chegou a vez do Isco, mano. Vou oferecer 100 milhões aqui, considerando que ele vale 99, mas acho que eles vão pedir um 170, mano. Só se liga, 160 o Lopeteg quer, né? É praticamente todo o dinheiro que a gente tem para transferências. Depois eu mostro para vocês, mas não importa, velho. Eu quero trazer um craque, né? O que falta no nosso time é um craque, o viróximo de 90 e vai ser o Isco, cara. Eu vou oferecer aqui 120 com uma cláusula de venda também. O que vocês acham, parceiros? Aumentei para 135, é um valor muito absurdo, velho. Muito absurdo. Ai, para considerando o nosso nível aí, né? Considerando o nível do Valencia, eles querem 160 e não abaixam nem um centavo, cara. Eu vou abaixar aqui para 148 e acho que eles vão aceitar, hein? 150 milhões no Isco. Bem-vindo de volta. Entra aí, brother. Beleza, muito bem-vindo ao meu escritório Isco. Eu vou te falar a parada, velho. Meu plano para você é o seguinte. No Real Madrid você é mais um. Aqui você será o craque, beleza? Camisa 10 e faixa. Mentira, faixa não. Mas aqui você será o mais importante. Você está voltando para casa, mano. A torcida te ama, beleza? Você começou sua carreira aqui. Você era parte da nossa base, velho. E agora você vai voltar. Eu tenho certeza que é isso que você quer, velho. Com um salariozinho bem de leve, assim, nada demais, né? Tipo 450 mil euros por semana. Uma coisa tranquila, de boa. Ele aceitou. Isco, meu brother. Aperta a minha mão aqui e seja bem-vindo de volta à sua casa. Bem-vindo ao Valência. Tá aí, molecada. O Isco com a nossa camisa e, brother, eu estava querendo fazer isso há muito tempo, mas a gente não tinha dinheiro, né? Agora começando a temporada nova com o orçamento no zero, tipo, com o orçamento completo para a gente, né? Eu gastei tudo, velho, praticamente no Isco. E é isso. O Isco está de volta. Vai ser o nosso craque. Só para vocês verem aqui rapidão, velho. A diretoria alocou 187 milhões para transferências para a gente aí na temporada. Só que, obviamente, que a gente atorrou a maior parte, né? Sobrou uns vintão aí que não dá para contratar ninguém. O que a gente vai ter que fazer é vender jogadores, velho. E aí chegaram propostos aqui pelo Rodrigo PSG, que é ele de novo, tá ligado? 54 milhões e o Napoli, que é o Gaiá, por 32 milhões. O que eu pensei, mano? Olha só, lá na modo carreira com o Newcastle na Ultraliga, uma coisa que eu errei muito foi no final da carreira querer, assim, perder as origens do time, velho. E trazer só craques, assim. Trouxe o Griezmann e o Salah e eles não deram certo, beleza? Então aqui eu vou tentar me manter um pouco na raiz do Valencia, velho. E vou recusar. O Rodrigo vai ficar. Ele é o capitão. Ele já está aqui no clube há milhões de anos. Fez gols em duas finais aí. E foi o melhor jogador das duas finais da última temporada. Não tem como vender o cara. E o Gaiá, a mesma coisa, velho. Cria da categoria de base daqui. O maluco joga muito, tá ligado? Um baita lateral esquerdo. Então não vai sair, velho. Eu não vou vender esses caras pra trazer gente de mais nome, beleza? Eu vou trazer só os caras, assim. Eu vou manter os caras, assim, que eu acho que tem o espírito do Valencia dentro da alma, mano, viu? Mas isso não significa que a gente não vai vender jogadores, né? Por exemplo, se a gente for descendo na lista aqui, o Kimpembe é um que pode sair, velho. Ele não tem sido mais titular, né? Coman, com certeza, pode sair pra gente fazer uma graninha e contratar outros jogadores aí. Douglas Costa já perdeu um de overall na última temporada. Então, como ele tá em declínio, seria uma boa vender ele também. Deixa eu ver quem mais aqui. O Nainggolan, não. Nainggolan fica. David Silva. Não sei, velho. É ídolo do clube. Eu acho que eu vou manter ele também, né? Mas ele tá perdendo muito overall, cara. Batshuayi, perguntei pra vocês se era pra vender. A galera falou que sim. Só que, mano, mesmo que ele seja banco, eu vou manter ele na equipe aqui. Desculpa, eu vou discordar de vocês, tá ligado? Mas o Batshuayi, mano, ele tem até morceguinho que passa na tela quando faz um gol. O maluco tem um gol personalizado, velho. Eu não vou vender ele, tá ligado? Enfim, o Davis pode assumir a vaga do Douglas Costa se o Douglas Costa sair, né? A gente pode também vender outros jogadores aqui que não entram muito, como esses malucos aqui de 80 pra baixo de overall. E eu queria aproveitar rapidinho pra falar sobre o Memphis Depay, galera. Que foi escolhido por vocês aí o bola de ouro do canal aqui da temporada, da última temporada. Ou como alguns estão chamando, né? Não é bola de ouro, tem aquele prêmio The Best da FIFA. Então seria o The Bits, o prêmio The Bits é do Memphis Depay. Ele ganhou a votação aí com, assim, uma larga vantagem. Então tá aí, parabéns, Memphis, pelo que você fez na última temporada. E por falar em prêmio, já vamos direto aqui, galera, falar do Bitskas. Que é o prêmio Puskas de gol mais bonito da última temporada com Valencia, beleza? Cara, tivemos aí uns 9 a 10 gols maravilhosos na última temporada. Mas eu separei 5, que vão começar a rodar na sua tela agora. Mas eu separei 5, que vão começar a rodar na sua tela agora. Mas eu separei 5, que vão começar a rodar na sua tela agora. Então, galera, escolham aí o gol que vocês mais gostaram. Votem na enquete pra eleger o Bitskas da última temporada aí, véi. Olha o Isco aí já batendo aquela bolinha, né? Aquelas embaixadinhas ali bem marotas. E por falar em Valencia Raiz, galera, mas as pessoas me pediram pra dar uma pesquisada no Vasco Luna. Que é aquele cara da base aí que a gente trouxe pro clube uma vez e acabou me liberando, né? Tá aqui, ponta esquerda, Vasco Luna, tá jogando aonde? No Leeds, véi. Pô, que massa que ele achou um clube. Achei que ele ia estar desempregado ainda, mas tá no Leeds. Ou a gente vendeu ele, né, cara? Não deixei sair, eu não rescindi o contrato. Acho que a gente vendeu ele pro Leeds agora que eu tô lembrando. E me perguntaram também, mano, Miguelito, essa temporada vai jogar ou não, véi? Você vai dar mais chances pro Miguelito ou não? E, mano, ele tá aqui, né, com overall 73, mano. É difícil que ele jogue, porque, pô, menos de 80 pro nosso time tá complicado do cara receber uma chance. Além disso, ele tem aquele problema de ser lateral esquerdo, que na verdade é destro, né? Então ele fica meio torto no campo e, sei lá, véi. Não sei o que fazer com ele. Acho que ele vai ficar por aqui, tá ligado? Meio que de enfeite. E se der, em algum jogo a gente bota ele pra jogar. O Arsenal, que é o Davis por empréstimo, nem pensar, parceiros. Podem, vocês tão viajando, né? O Milan também, que é o camarada por empréstimo. O Baluco tem overall 84, vocês querem por empréstimo, véi? Pô, tenham decência na cara de vocês e façam uma proposta de transferência, pelo menos, né? E, galera, se liga, o Saluguedes aqui, velho, tem uma cláusula de rescisão de 73 milhões e o Arsenal foi lá e pagou, cara. Então eles vão levar o cara, né? Mas é o seguinte, o Saluguedes joga nas duas pontas, joga no ataque. Eu gosto muito da versatilidade dele. Ele perdeu a titularidade, mas ele continua sendo bom, tá ligado? Então o que eu vou fazer é bloquear isso aí. Não vai sair coisíssima nenhuma, velho. Vamos tentar delegar uma renovação aqui com ele. Vamos lá, 125, peraí. Pô, o cara ganha até hoje 39 mil só, véi, com 86 de overall. Vamos negociar aqui, 125 mil do salário, ele aceitou. E a multa rescisória vai aumentar para 168 milhões. Aí sim, véi, aí sim. Aceitamos e pronto, véi. O Gonçalo Guedes renovou o contrato dele. Não vai pro Arsenal, fica com a gente pelo menos aí mais 5 anos, que tal. E, galera, se liga, a gente tem esse jogo pela frente agora contra o Rirona, pela Supercopa da Espanha, beleza? Porque eles foram vice da Copa da Espanha, a gente levou tudo, né? Na última temporada, todos os títulos. E aí tem essa Supercopa pra jogar. Hoje a gente vai jogar essa Supercopa aqui. Depois vamos jogar a Supercopa da Europa também contra o PSG, se eu não tô enganado. É isso mesmo, velho. Contra o PSG aqui, que foi campeão da Champions League, né? E aí eu já explico pra vocês o que eu tô planejando pra essa temporada aqui com Valência, velho. A gente vai de preto, eles vão de amarelo aí. E eu vou a campo com mais ou menos o mesmo time da última temporada. Só que se liga só, velho. O Isco chegou pra ser titular, né? Isso é óbvio. Isso é óbvio. Não tem como negar. Só que ele é MEI, cara. Eu não quero botar ele fora de posição, por exemplo, aqui na posição do Nainggolan, né? Eu quero fazer com que ele jogue aqui, velho. Camisa 10. Então, pra essa temporada, acho que a gente vai voltar a usar essa tática aqui, cara. Com o MEI ali, que é o Isco, né? Beleza. E o Fekir, cara. É muito complicado. Tem muito jogador bom, né? Mas vamos lá. Eu acho que o Fekir vai dançar. Ou ele vai pro meio. Eu posso testar ele aqui no meio junto com o Saúl. Ele sim fora de posição. O Isco jogando de 10. O Memphis Depay lá na frente. Rodrigo de um lado. E por enquanto, o Douglas Costa do outro. Beleza. E é assim, cara. Assim que a gente vai pra campo. Estreia do Isco aqui no Valência. Lendário. 5 minutos, tempo bom. Simbora pra cima do Rirona. Começar a temporada com mais um título aí, né? Então tamo aí, galera. No Mestala. E qual que é o meu plano pra essa temporada, né? Vão ser dois jogos só por vídeo. Eu sei que é menos do que os três que vocês viram acostumados, né? Mas eu vou explicar por quê, velho. Porque se liga só. Na fase de grupo são seis jogos, beleza? Então ficam dois, dois, dois. Três episódios. Depois, oitava de final são dois jogos. Um episódio. Quarta de final são dois jogos. Um episódio é a mesma coisa semifinal. E aí a final vai ser só um jogo completo. É esse meu planejamento aqui pra Champions. Lembrando que nada garante que a gente vai ser campeão, né, cara? Eu vou jogar aqui, mas se a gente for eliminado na fase de grupos, nas quartas, foi eliminado. Acabou. Seguimos a vida. E tocamos pra outra série aqui, beleza? Enquanto vocês vão vendo os jogadores se cumprimentando, espero que vocês gostem desse formato que eu pensei. Os jogos da La Liga e da Copa da Espanha, galera, a gente vai simular, beleza? A temporada inteira a gente vai simular. A não ser que a gente chegue na final da Copa da Espanha ou que chegue, tipo, nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol e tenha um jogaço contra o Barcelona valendo título, coisa assim. Aí a gente joga, beleza? Mas fora isso, vai ser tudo simulado. Eu acho que a gente vai fazer uma temporada bem mais rápida, assim, tá ligado? Espero que vocês curtam. E o detalhe também é que eu acho que muitos de vocês não se motivariam a ficar assistindo o Campeonato Espanhol todo de novo, por exemplo, já que a gente já ganhou, tá ligado? Por isso que eu pensei nessa questão da simulação. Olha o risco. Já chegou. Botou no Rodrigo. Rodrigo cruzou. Já vai sair. Primeiro gol do Valencia. Fake. Começa com o pé direito demais essa temporada, velho. Primeiro ataque, primeiro gol fake. Fekir inaugura o Valencia na temporada, esse time que vai brigar pela Champions League com tudo, velho. Pra alegria ali do... Como é que é o nome dele? Acho que é o José, né? Pra alegria do José ali, cruzamento da esquerda. E o Fekir totalmente livre, botou pro fundo da rede de direita a Valencia 1, virou na 0. Só pra concluir, então, eu acho que vai ser questão de uma a duas semanas na vida real. A gente termina aqui com o Valencia, beleza? Quer a gente chegar na final da Champions, quer a gente ser eliminado antes. Eu acho que vai durar em questão de uma a duas semanas só. Danjuma chega por ali. Chegou. Quem é que passa pelo Colibali, velho? Quem é que passa? Ninguém, né? Bola voltou. No Douglas. Busca a tabela. Isco por ali. A bola no Douglas mais uma vez. Ficou pulindo pro Memphis. Depaixou. Tá pro gol. Mandou pra fora. Não sabe de braço direito não, né, Rodrigo? Beleza. Faz jogada. Voltou no Saú. Saú atrás. Pro Fekir. Pra quem chega é o Cancelo. Caraca, velho. Acho que é... Sei lá. Eu chuto com o Cancelo uma vez a cada 50 jogos, né? Olha o Memphis. Pra receber na frente. Levou o Memphis. Fez o giro. Deixa. Pra quem chega é o Douglas Costa. Gol do Valencia. Douglas Costa. Que jogada do Memphis, velho. Recebeu na correria. Como eu gosto de fazer com ele, né? Fez o corte pro meio. Esperou o Douglas passar. Eu não vou nem mentir pra vocês, né? É óbvio que eu tava buscando fazer o passe pro Isco. Pra fazer um gol aí na estreia com o Isco. Mas a bola acabou indo pro Douglas. Ele chegou metido cruzado. Valencia 2. Rirona 0. Eu acho que o Douglas vai acabar vazando o nosso time, velho. Mas é... Ele foi muito bom enquanto esteve com a gente, né? Olha o Isco com ela. Vai levando. Maluco ali ligeiro. Ligeraço botou pro Rodrigo. Chega por aqui na linha de fundo. Pedala. Pra dentro da área. Cruzou bonito. Pra quem chega? O Isco tentou uma cabeçada sendo que ele tava a 5 metros da bola, né? Como acontece várias vezes. E, mano, teve um vídeo aí que a gente jogou contra o Rirona. Acho que foi a final da Copa da Espanha. Porque eu fiquei chamando aquele maluco que acabou de ser substituído ali de Pepe Rons. E a galera... Mano, várias pessoas vieram me corrigir. Mano, não é Pepe? Da onde que você tirou Pepe? É Peri? Peri Rons. Então tá aí. Tá resolvido o pequeno problema aí. Saúl. Olha o Rodrigo. Deixa no Fekir. Ih, puxou pra canhota. Já era, hein? Fekir! Gol! No Valencia! A canhota do Fekir é poderosa. Vocês estão ligados, né, velho? Eu tenho que chutar muitas vezes com ele fora da área. E quando dava pra dar essa puxadinha pra canhota, assim, abrindo espaço pra chutar, já era, mano. O maluco acertou aquele chute. Nem foi em finalização precisa, mas foi no ângulo. 3x0 pro Valencia, botando já esse título. Já é, tipo, metade do título dentro do bolso já, né, mano? Finalzinho de jogo aqui, cara. Vou botar o Davis no lugar do Douglas Costa. Cara, nosso banco é muito poderoso. Cara, nosso banco, se montar um time com esses jogadores, já pode ganhar na Liga, tá ligado? A gente tá muito bem, velho. Vou tirar o Gonçalo Guedes e botar o Rodrigo aqui. Bela Capitania já passa direto pro Colibali, né? O jogo sabe, velho, o jogo sabe. Olha o Isco. Bola maravilhosa pro Memphis. O goleiro faz um milagre na terra. Davis deixa atrás para o Gaiá. Gaiá com ela. Tem alguém na frente da área. É o Saúl. Pode soltar o Fuguete. A bola bate no cara e sai. Quem sabe agora, hein? Isco na cobrança de escanteio bonito pro Colibali. O goleiro pega mais uma. Escanteio poderoso do Isco mais uma vez. Colibali de novo. O goleiro de novo. Cara, o Isco cobre o escanteio muito bem. Quem sabe a gente não volta a fazer gol de escanteio aí que nunca mais saiu. Final de jogo, galera. E aí, campeão da Super Copa da Espanha. Que nada. Mano, é jogo de ida e volta. Eu acho um absurdo isso. Pra que ter dois jogos, velho? É uma final, né? Pra que ter dois jogos? Eu não gosto muito. Assim, ser Libertadores até a gente entende, né? Mas, tipo, Super Copa da Espanha não vale quase nada, velho. Fazer dois jogos é meio que forçação de barra, né? Mas, beleza, galera. A gente vence por 3x0 aí. O craque do jogo, obviamente, foi o Fekir, né? Contamos com a estreia do Isco, que foi uma maravilha também. Ferran Torres, Giacabi, Coman. Todos reclamando aí, indignados que não estão jogando, né? Quem sabe não dá pra vender eles, né? O Giacabi seria triste, velho. Porque ele, assim, surgiu quando a gente tava precisando de alguém na zaga. Ele veio e jogou bem, né? Mas agora ficou um pouco pra trás no clube. Olha aí. Isco vai bem em estreia no Valencia. A imprensa tá elogiando o cara aí. Crystal Palace contrata Munir. Que erro, velho. E é o seguinte, galera. Pro jogo de volta, eu vou jogar com essa escalação aqui de reservas, beleza? Só que eu não vou jogar, cara. 3x0 pra gente. Já tá mais do que garantido. É um título que não é dos mais importantes, beleza? E também pra gente já ir se acostumando aí, que vai ter muita simulação na temporada. Vamos simular o jogo de volta aqui. O título é nosso já, praticamente, né, velho? Vamos lá. Só se a gente tomar de 3 ou mais do Rirona agora, seria uma coisa absurda. E eu entrei com o Memphis Depay no ataque sem querer, né? A gente já tomou o gol do Pepe Rons, do Pepe, não, Peri Rons. E 1x1 e 2x1. Perdemos do Rirona, mas o título é nosso, velho. Super Copa da Espanha. Tá na nossa mão. Valencia começa bem a temporada. E agora, galera, vai ter a Super Copa da UEFA contra o PSG. Agora o buraco é bem mais embaixo, né? E até por isso foi bom a gente ter poupado os titulares. Só lembrando aqui, galera, que eu botei errado o Memphis Depay no time reserva, né? O Batshuay é o titular do ataque do time reserva. Se isso faz sentido. O melhor jogador da Super Copa foi o Fekir, né? Obviamente. A animaçãozinha já destaca aí. Isco contra Neymar, hein? Que duelo, velho. Que duelo. E o Aubameyang foi pro PSG, velho. Não vou nem mentir, eu queria contratar ele, cara. Pra fazer a dupla dos morcegos aí com o Batshuay, né? Mas, enfim, ele foi pra lá. Já era. Então vamos lá, galera. Super Copa da Europa contra o PSG. Lembrando que esse jogo aqui é só um, tá ligado? Não tem jogo de ida e volta. É só uma partida. A gente vai com o time titular aqui. Com o Huli, Gaiá, Colibali e Kimpembe. Porque o Baili aqui tá suspenso, velho. Cancelo, Saúl, Fekir, Rodrigo, Douglas Costa, Isco e Memphis Depay. Eu vi que alguns jogadores evoluíram de overall, cara. O Davis chegou a 84, né? Tá quase o mesmo nível do Douglas Costa. Eu acho que o Memphis era 86 já ou era 85? Agora tô na dúvida, velho. Não sei dizer. E o Gaiá também era 83 no começo do episódio. Agora já tá 84. O Jacabé também era 82. Subiu pra 83. Ferran Torres pra 81. Muito bom a molecada evoluindo aí. Acho que o Par tem 86 também, né? Que isso, velho. Time cada vez mais monstro. Vamos pra cima do PSG. Lendário. 5 minutos de tempo com chuva. Ganhar do PSG é sempre bom, né, velho? Sempre bom ganhar do Paris. Olha aí, Supercopa. Que beleza. Maior clima meio futurista essa arte da Supercopa, né, velho? Achei da hora. A taça também tá bonita ali. Acho que é tudo licenciado. E o Aubameyang vai fazer a estreia dele justamente contra a gente. Que trio de ataque. Aubameyang, Mbappé e Neymar. A gente pode ver que eles também tem o Verratti, Gundogan. O Alaba tá jogando aqui. Marquinhos continua também no PSG. É o tripieiro ali da lateral direita, velho. E o goleiro é o Trapp, né? Com o Thiago Silva de capitão. Não mudou tanto assim o elenco. Mas tem uns caras muito interessantes, tipo o Alaba, jogando aí pra eles. Então bora aí, galera. Cara, tá o maior clima de Champions League já, hein? É o aquecimento pra Champions aqui. Simbora aí contra o PSG, velho. Olha o Mbappé. Velocidade monstra. Botou na área. Tira o Rulli. Voltou com o Mbappé por ali. Perdeu. E vai tomar um contra-ataque na cabeça agora, velho. Douglas Costa. Já botou pro Isco. O maluco Eliso. Chega o Isco por aqui. Só espera a passagem de alguém. É do Douglas. Douglas vai sair na cara do gol. Não perde, meu filho. Não perde, Douglas. Gol do Valencia. Douglas Costa. E pode dar meio gol pro Isco, velho. Que segurou a bola, inspirou a passagem do Douglas. Meteu um passe açucarado. Saiu na cara do gol. E vocês acharam que ia chutar forte cruzado, né? Mas que nada, velho. Puxei pra canhotinha. Bati colocado por ali, velho. O Douglas Costa faz 1x0 pra gente logo no começo. Tá uma delícia isso aqui, velho. Tá uma delícia. Vamos pra cima aí, velho. Verratti na ponta no cruzamento pro Mbappé. Rulli pega. Aliás, o Rulli, galera, acho que ficou em segundo, né? Na votação de melhores jogadores da última temporada. Na frente, tipo, do Batshuay. Do Fekir, tá ligado? Muito da hora mesmo, galera. Reconhecendo o trabalho dele. Porque vocês sabem que o Rulli salvou nós milhares de vezes na última temporada, né? Eu arrisco a dizer que se fosse um goleiro pior, a gente não teria ganhado vários dos títulos que a gente ganhou aí na temporada passada. Olha o Memphis. Armou bonito pro Fekir. Isco, mais uma assistência, velho. Quem sabe, né? Isco botou. Mas o Neymar fazendo a cobertura. Quem diria, né? Salvou o PSG ali. Vem o Trippier na ponta direita. Cruzamento. O maluco tá livre. Vai fazer o gol. O Neymar botou pro Verratti. Bateu. Gol do PSG, velho. Tava muito difícil o PSG pressionando muito, né? E o Neymar conseguiu botar uma bola ali. Improvável. O Verratti batou de canhota, batendo a trava e entrou 1x1. Os caras tem o Havertz. Mbappé achou um passe maravilhoso. O Aubameyang meteu pro fundo da rede e virou o jogo, velho. Paris 2, Valencia 1 na estreia dele, né? E eu queria contratar o cara, mas olha só como o mundo é cruel, né, velho? Olha o Isco. Mete uma bola preciosa pro Memphis. Memphis vai sair na cara do gol. Protege, Memphis. Protege, velho. E bate. Colocado! Gol! Do Valencia! Mano, o passe do Isco foi uma coisa de outro planeta. E o Memphis muito rápido, muito ágil pra dominar a bola. Protege a chegada do zagueiro, que eu acho que era o Alaba por ali, né? Protegeu, protegeu, protegeu. Saiu da falta, bateu colocado no canto. E meteu o Valencia 2. PSG 2. Agora o Isco tá, assim, destruindo, mano. Duas assistências lindas, hein? Olha o Neymar, botou pro Havertz. Gol do Paris. Mano, os caras jogam muita bola, velho. Inacreditável. Vão tocando a bola assim. E pior que eu não posso nem reclamar, porque não tá apelão, não, velho. Tá, tipo, tá normal, tá ligado? Realmente teve um espaço ali, o cara acertou. E o Havertz chegou na frente do gol e meteu pro fundo. 3x2 pra eles. Olha o Alba Meying botou. Vai sair mais um gol dos caras pra fora. Olha que traidor ali o José Ceziro, velho. O José com a camisa do PSG e balançando o bandeirão do Paris, cara. Que isso, ele não era torcedor do Valencia, velho. Olha a bola do Gaiá, que isso, velho. Isso é um passe de outro mundo. Douglas Costa. Gol do Valencia. E nesse jogo a gente tá só na base do lançamento, só na base da velocidade. Contra-ataque total aqui no nosso esquema, velho. E o passe do Gaiá foi uma coisa inacreditável. Olha o José aí, velho. Voltou torcendo pro Valencia, né. Que vira casaca maluco. O passe do Gaiá foi lindo. Douglas Costa bateu cruzado. O rasteiro Valencia faz 3x3. Agora se continuar como tem sido nesse jogo, né. Logo em seguida eu vou tomar o 4x3, né. Mas boa, Douglas Costa. Dois gols já na partida. Kimpembe furou, velho. Não faça isso. O Kimpembe salvou agora. Boa. Que isso. Os jogadores estão se comportando meio estranhos. Saúl por ali, deixou no Memphis. Tenta botar pro Douglas Costa. Conseguiu. Chega o Douglas. Pugiu pro meio. A direita dele não é boa, não. Então finaliza de esquerda mesmo. O Douglas. E o Trappi faz um milagre na terra, velho. Salvando o PSG. E era a nossa virada. Olha a defesa do Trappi. Douglas bateu com força. E o Trappi com a mão ali direita. Todo caído. Já tava todo fora de equilíbrio. Bom, galera. Fekir cansado aqui. Vou aumentar a marcação no meio campo com o Condog. Beleza. E o Gonçalo Guedes deu uma machucada ali, né, velho. Acho que eu vou tirar ele e botar o... Não, o Gonçalo Guedes não. O Rodrigo machucou. Vou botar o Gonçalo Guedes aqui no lugar. Olha o Kimpembe. Achou o Gaiá. Gaiá por aqui. Achou o Saúl. Douglas Costa pra fazer mais um. Quem sabe, velho? Douglas chegou por ali. Cruza pro meio. A bola fica. Tira o Marquinhos. Olha o co. Meu Deus, o vôlei do Condog ficou na trave. Isco com ela dentro da área ainda. Isco perdeu. Botou no Cancel. Tem alguém livre no segundo post. Tinha Douglas Costa de vôlei também. Foi mal feito. Cancelo com ela. Perdeu. Bota no Douglas. Douglas por ali. Agora sai o Condog. Chuta, meu filho. Perdeu. Caraca, velho. Pressão imensa. E aquele vôlei do Condog. Betinho que tem entrado, né. Enquanto o maldito do José já trocou de torcida de novo. Últimos anos da partida, hein. Eu acho que tá indo pros pênaltis. Eu não sei se tem prorrogação, não. O Bakayoko botou por ali nos Sebadios. Eles têm Sebadios e o Bakayoko, né. Entraram no segundo tempo também, eu acho. Bola por ali. Mbappé. Se rolar um cruzamento é perigo. Tripié tira o Kimpembe de lá. A bola fica aqui com o Memphis. Dominou e acabou. Eu acho que vai pros pênaltis. 3x3 no tempo normal. Um jogo difícil pra caraca, velho. O PSG é muito bom, né. A torcida deles comemora aí. Não sei o que, né. Mas enfim. Vamos dar uma olhada nos gols aí. Não precisa. Chutamos 6 vezes pro gol e eles 7. E a gente vai... Não, prorrogação, velho. Prorrogação então, hein. Não, cara. Chegou o Cavani e bateu. Rulli. Salva nós. A pressão do Paris é monstra nesse momento, cara. Chega o Tripié. Tenta mais um cruzamento pro Cavani. Final do primeiro tempo da prorrogação, galera. Infelizmente o Isco cansou muito, né. Eu vou botar o Davi Silva no lugar dele aí. E vamos ver se tem a quarta alteração. Quando tem prorrogação, na vida real agora tem, né. E aqui rolou também, velho. Será que vai rolar? Bom, botei o Batshoy no lugar do Memphis Depay. Vamos ver se rola, né. Rolou, hein. Batshoy em campo. O Davi Silva também, show de bola. Final de jogo. Vamos para os pênaltis aí. Pra alegria. Ou pro sofrimento do José ali, o nosso grande torcedor, velho. Quem é que vai bater os pênaltis aqui? Deixa eu ver. Vamos aí. Começa com o Cavani, velho. O Rulli. Não tem medo de Cavani. Quem tem medo de Cavani? Ninguém, velho. Cavani. Partiu. Bateu pra fora. Dale, moleque. Boa. Batshoy faz o teu agora, hein. Garante, velho. Bate bonito. Isolei. Isolei. Batshoy. Partiu. Bateu. Na real não tinha isolado, mas o Trappi pegou, né. Fazer o que, velho? É a vida. Neymar Junior vai perder também, velho. O Neymar não tá com cara de fazer esse gol, não. Neymar. Bateu. Bateu. Rulli nela. Pega essa, garoto. E agora, velho. Salzeira vai bater assim, ó. Fraquinho. No canto vai Saúl. Boa, moleque. A gente faz 1x0 aí. Todo mundo perdendo o pênalti até agora, né. Mbappé vai isolar, velho. Vai jogar lá na arquibancada. Meu Deus, Mbappé. Não faça isso, velho. Mbappé. Bateu. Bateu. Beleza. Marcou o dele aí. A gente tá na frente, tranquilo. Sem medo. Só de boinha aqui, ó. Moçalo Guedes. Pra bater no canto. Mano, eu não mirei no canto, velho. Como é que esse cara bateu no meio do gol daquele jeito? Pô, mirei no canto. Vai o tripier. Partiu, bateu e fez. Putz. Aí é pra me arrombar, né. Quer ver eu perder agora? A gente perder esse título, velho. Vamos lá. Douglas Costa. Partiu. Bateu Douglas. Que medo, velho. O goleiro deu um passinho pro lado aí. Achei que ele ia pegar, né. Vamos lá. Thiago Silva isola, velho. Isola Thiago. Partiu. Bateu. Caraca. Eu sei que muita gente fala. É só olhar a cabeça do jogador. Pra onde que ele vira a cabeça. É onde ele chuta. Cara, isso não é 100%. Se fosse 100%, você não entraria um gol de pênalti, tá ligado? Você pegaria todos. Não é tão fácil quanto vocês imaginam. O Davi Silva partiu e fez. É difícil olhar na hora. E não é 100%, cara. Se você acha que é 100%, então você vai pegar todos os pênaltis. Vai defender todos os pênaltis. E obviamente que o FIFA não foi feito pra isso, né. Cebadios. Partiu. Bateu. E o Rulli. Cato. Boa, garoto. Rulli tá igual o Muralhas. Cai sempre pro mesmo lado. Mas beleza. Por enquanto deu certo. Gaia faz S e se consagra. E o título é nosso. Gaia partiu. Bateu. Porcaria, velho. Porcaria. Essa disputa de pênaltis vai pra sempre aqui, hein. Havertz. Tomou uma distância enorme. Havertz partiu. Olhou pro canto. Bateu. E o Rulli pega mais uma. Acho que a terceira defesa dele. Tá muito monstro esse goleiro, velho. Tudo depende agora do Kimpembe, hein. Kimpembezão da massa. Vamos lá, meu garoto. Kimpembe. Partiu. Bateu. Kimpembe. Perdeu também, velho. Que porcaria, mano. Ai, ai, ai. Já tive a bola do jogo umas três vezes aqui, né. Nas minhas mãos. Mas não deu. Hakimi. Olhou. Bateu. E fez. Agora ele fez. Agora... Cara, eu não tô confiante, velho. Esse que é o problema, né. Cancelo da massa. Partiu. Bateu no canto. E perdeu. Fez. Cês viram? Foi em cima do goleiro. Bateu no pé do goleiro. E entrou, velho. Bacaioco vai isolar, né. Bacaioco é isolador. Partiu. Bateu. Bacaioco. Rulli. Cata quarta. Quatro defesas de pênalti pro Rulli, hein. Só falta o Condogba agora meter. Cara, como é que bate forte pênalti? Eu não sei, velho. Só sei bater colocado. Vamos lá, Condogba. Solta o foguete aí, velho. Solta o foguete. Condogba. Condogba faz. E o Valencia é campeão da Supercopa da UEFA pra cima do Paris Saint-Germain depois de uma disputa de pênaltis. Metade bizarra, metade tensa, né. Nossa, velho. Bateu muito mal Condogba. Não sei como é que o goleiro não pegou. Na vida real pegaria, né. A bola passou do lado do goleiro. Olha só isso aí, velho. Esticou o braço. Meio que tipo não foi na direção da bola, né. Mas isso que dá até o trap no gol, né. A gente tem Rulli. Os caras tem trap. Sinto muito. Valencia campeão. Parabéns Condogba. Jogadores celebram aí. E parece, galera. Estava vendo um relatório ali. Parece que o Colibali vai ter uma lesão na temporada aí, velho. De tanto, de tanto levantar troféu. O cara tá ficando com dor já no ombro, velho. Tá tendo bursite ali. Os tendão dele estão tudo arregaçando já, velho. Essas taças são pesadas. Tu acha que dá pra levantar três taças por temporada assim de boa? Vai, Colibali. Levanta o bagulhetes. E bum. Valencia mais um campeonato pra nós, velho. Boa. Chutamos seis vezes. Eles chutaram onze, né. Foram muito melhores que a gente. E o melhor da partida foi o Douglas Costa com os dois gols dele. Boa, molecada. Então é isso aí, galera. Valencia comemora a vitória da UEFA Super Cup. O Isco já veio. Já ganhou em duas semanas dois títulos, cara. Parabéns. A vida no Valencia é assim. Melhor jogador foi o Douglas Costa, né. Show de buela. Então é isso aí, molecada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, por favor, deixe o gostei que ajuda a divulgar o vídeo. A série e o canal pra mais gente. E não esqueça de voltar no próximo vídeo pra Champions League. Vai começar aqui, beleza? A gente vai conhecer o nosso grupo aí. Fazer os dois primeiros jogos. E é isso aí, velho. Espero que... Não, já falei isso, né. Ainda bem que você assistiu até o fim, velho. Porque eu agradeço a sua companhia, beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou!